E aí gente, beleza? Aqui é o João G. E bom, a gente vai jogar nessa série aqui, Pokémon Pokéverse. E bom, vamos pegar Master Ball com esse cara aqui, né mano? Só pra... Só pra gente sair mesmo. E bom, a equipe tá desse jeito, tá? Tá exatamente assim. Do mesmo jeito do episódio anterior, todo mundo quase morto. Então, bom, agora a gente tem que voltar lá pra... Pra fora mesmo, sabe? Tem que sair daqui. Então, deixa eu vir aqui pra andar 1, né velho? Que eu acho que é um pouquinho mais fácil de limpor aqui. E beleza, mano. Pera aí, rapidão. Tá bom, saí de lá e já passei no centro do Pokémon. Então, bom, agora a gente pode tentar ir fazer o ginásio, né velho? Mas antes eu quero ver qual Pokémon será que é aquele lá, velho? Então, bom, vou bater lá com eles aqui e já volto. Beleza, cheguei aqui no penúltimo treinador e, mano... O... O Porygon Z, o Pupo nível 60. E ele vai evoluir pra Porygon X, mano. Finalmente, velho. Tava muito ansioso pra testar ele, mano. Então, bom, o design dele é, tipo, bem bonitinho. É bem derivado mesmo do Porygon Z. E, bom, o layout tá dando uma mudadinha aí. Então, não se preocupem. Tomara que eu lembre. E beleza, velho. Tá aí. Porygon X. Beleza, mano. Eu quero ver os status desse bicho, velho. Serião. Ele tá vindo muito bom, mano. Vamos ver aqui, velho. Então, deixa eu ver aqui. Porygon X, 209 de vida, né, mano? Ok. Tá, então, bom. Ele veio assim, viu? Calme. A special defense dele deve estar enorme. Vamos ver. 197 de special, velho. Caramba, mano. E os moves tão assim, mano. Eu nem lembro se eu falei no outro episódio, mas essa aqui já é a versão atualizada com os... Com a divisão de físico e special. E, bom, tá na descrição, como sempre, né? E, beleza. Agora, bora pro último treinador aqui, né, mano? Tomara que não seja tão difícil. Tem um Hoverning, né? Eu acho que fala assim, né? Desculpa se eu estiver falando errado. Ele é tipo voador. Eu lembro disso. E tem um Electabuzz. Tá aqui um Blaze Kick só. E GG. Então, vamos ver quais são os Pokémon que tem aqui no fundo, né, mano? Então, beleza. Deixa eu ver o que tem. Tem o Hitmonlee, que é o Weezing. E o... Nossa Senhora, mano. É sério isso, velho? Então, eu vou pegar o Weezing, né, mano? Porque, pelo menos, eu não tenho ele na Pokédex. Então, ok, né, velho? Então, temos um Weezing. Ótimo. Agora, bora tentar ir pro Ginásio, né, mano? Beleza, então. Bora vir aqui, né? Se eu não me engano, o Puzzle é o mesmo daquele lado Dark Rising, né, velho? E eu... Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Então... Aí, é esse mesmo. Ok. Então, vamos tentar aqui batalhar contra ela, né, velho? Tomara que não seja tão difícil assim. Sabrina, eu teria de te derrotar. Começa com Empulho. Eu vou dar aqui Crunch, né, mano? Porque Crunch é Dark. Então... É um Outer Pulse, né, mano? Só pra não... Dar um dano mais neutro, tá ligado? Eita, Blaziken. Ok, né, mano? Faz mal, não. Tô tranquilo com isso, mano. Então... Vamos ver o que ele vai colocar agora. Pôr ele com um X, velho. Eita, pelo... Caramba, agora o Future Sight... Mano, o Future Sight sempre que eu uso dá pouco dano. Mas quando o inimigo usa, caramba, mano. O bagulho vem destruidor, velho. Então, o Arcadine faleceu. Então, vamos colocar aqui a Milotic, né, mano? Que já tá nível 60, mano. Caramba, eu nem sei como eu deixei isso acontecer tão rápido, tá ligado? Tá, então vamos ver o que vai colocar agora em Polion. Bom... Moonblast, né, cara? Porque... Porque sim. Então, beleza. Aí, perdeu o Special Defense. E GG, conseguimos levar ele. Então, vamos ver qual que é o próximo. Inferno Naveg, 156. Boom. Agora a Swampers também. 60. Blastburn. Nossa, Blastburn é bom, hein, mano? Mas eu não sei se vale a pena. Porque ele tem uma Recharge, tá ligado? Ele deve... Dar uma recarga. Então, beleza. Vou dar aqui o Moonblast. Que eu acho que ele é tipo Dark, né, mano? E é mesmo. Só que eu não consigo levar. Então, esse Shing aí não pode me acertar. Então... Tá, então, por favor. Aí, errou. Boa. Então, vou dar aqui um After Sight. Tá, de boa. Então, vou dar um Dragon Brief aqui, né, mano? Acho que eu consigo levar. Nossa. Quase que leva também, hein, mano? Ainda tem Leftovers. Se deu um Full Heal, é, gastou um turno, meu amigo. Então... Beleza. Nível 61. Ótimo. Agora, Gengar. Que bicho feio, mano. Pelo amor de Deus, velho. Mas que bicho horroroso, mano. Sério, o Gengar é de longe o Pokémon mais feio desse jogo, velho. Catapim, mas isso nunca será aceito por Deus. Nem o diabo, velho. Caramba. Que bicho horroroso, mano. Sério. Não, tipo... A ideia foi criativa, mas ficou muito feio, mano. Tá, então... É, conseguimos aqui ganhar a Marsh Badge. E ganhamos o TM4, velho. Porque se não... É o Calm Mind, se não me engano, né, velho? Então... Ok. Peraí, eu acho que eu fui pelo caminho errado. É aqui do lado. É aqui mesmo. Então... Ok. Bora tentar... Bora tentar prosseguir, então, né, mano? Deixa eu passar aqui nesse Pokémon. Porque é bom. Porque é sempre necessário, né, mano? E bom, agora vamos ver os ataques que o Porygon X pode relembrar, né, mano? Que tem o Porygon... Tem o Porygon, o Porygon 2, o Porygon Z e o Porygon X aqui. Então vamos ver aqui o que ele pode aprender. Hyper Beam, Thunder, Psycho Boost. Hum, eu nem... Acho que o Psycho Boost é... Ah, mas reduz meu Special Attack. Então... Né, tô de boa. Então, bora prosseguir aqui agora, né, mano? Eu acho que eu consigo... Ah, é verdade que é caso do Mr. Psycho aqui. Eu acho que eu não peguei o Psycho. Ah, não, já peguei sim. Então, tô de boa. E bom, talvez amanhã não saiba o episódio de Dark Rising. Porque eu tô treinando todo mundo até nível 80. Então... E também eu não sei qual Pokémon de água eu usar ainda. Então, bom, agora, se não me engano, a gente tem que ir lá pra... Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Deixa eu ver qual é o signo que a gente já tá. Essa falta de Cinnabar e a de... E a última mesmo. Então, bom, acho que agora a gente tem que ir lá pra Cinnabar. Então, vou ir lá pra Canto. Pra Canto não, pra Palette. E tentar ir lá pra Cinnabar, né, velho? É, peraí. Deu uma bugada aqui. Beleza, tô aqui em Palette. E bom, vamos ver os Pokémon que a gente encontra aqui na água, né, velho? Opa, Dragon... Eu sei lá, Mense. Nossa, eu ia falar Dragonite, mano. Que ele é atório. Então, eu vou dar aqui um Crunch, né, mano? Vai que eu não mate. Aí, não matou por enquanto. Meteor Mesh. Se não me engano, ele é do tipo... É... Steel e água, se não me engano. Então, vamos tentar pegar ele aqui, né, mano? Ultra Ball. Vai. Vamos tentar pegar. E conseguimos de primeira. Boa. Então, beleza. Temos um... A gente achou aqui um Salamence. Um Shellgon. Tomara que... É, aí a involutiva do Begon. Acho que já vai estar completa. Então, eu vou tentar pegar ele de primeira, né, mano? Que eu tenho... Né, não vai ficar de primeira, não. Então, eu vou dar aqui um Crunch. Por ser... Aí, não levou. De boa. Então, eu vou dar aqui mais um Crunch. Eu acho que não leva. Aí, boa. Então, é... Agora, vamos tentar, né, velho? O Ultra Ball vai. Ficou boa. Então, ok. Vamos ver aqui se a gente encontra mais coisa na água. É, aparentemente não. Então, eu vou vir aqui na grama, né, mano? Vai que tem alguma outra coisa. Muito estranho ver o Shellgon em pé na... Na... Na água, velho. Opa, o Obstagum, velho. O Obstagum eu ainda não tenho. Mas se eu der qualquer golpe nele, ele estoura. Então, eu tenho que pegar ele de primeira, né, mano? O Ultra Ball. E GG, consegui me pegar. Tá bom, né, mano? Então, eu tenho o Zig Zagum e o Obstagum e o Linônio também. Ou o Lycanroc, velho. O Lycanroc de água, mano. É, água e grama, se eu não me engano. Então, vamos ver, né, mano? Acho que... Eu não tenho os três ainda, né, velho? Acho que não. Tá, então vamos ver. Aqui tem o Obstagum e ele mesmo. Tá, então vamos ver aqui. E... Opa. O outro Lycanroc, que era pra ser o Midnight. Tá, e consegui me pegar. Boa. Será que aparece o outro também, mano? Então, vamos ver aqui. É, tomara que apareça. O Parbok, velho. Caramba, aqui tem uns Pokémon muito da hora, mano. Tipo, pena que ele é nível baixo, mas... Ainda tem uns Pokémon muito louco aqui. Acho que eu não levo... Acho que eu não mato ele com o Matterpulse, não. Aí, eu sabia disso. Porque ele é Dragão e Dark, então... É. Tá, e beleza. Consegui me pegar aqui, mano. Agora vamos ver mais o que a gente tem. E vamos ver... Aí, o outro Lycanroc que faltava. Ele é, tipo, fogo e grama, se eu não me engano. Então... Não tem que pegar ele aqui, né, velho? É... É, tomara que ele fique, né, mano? Porque se eu der qualquer golpe nele, eu acho que ele morre. Então, Crunch... É, ele morre com Crunch. Então, a gente tem que tentar pegar ele aqui agora, mano. Finalmente esse bicho ficou, mano. Demorou, hein, velho? Carambolas. Então, pelo menos agora a gente tem uns três Lycanroc, né, velho? Então... Tamo de boa. Então, acho que por aqui a gente já pegou todos, né, mano? Não vou nem usar Repel. Que eu quero ver mais o que tem por aqui. Que aparentemente só tem Shelgon e mais alguma outra coisa. Ou Magicargo. Magicargo é bom também, mano. Então, tentar pegar ele aqui, né, velho? Dar um Mudwater. Que ele é tipo Ground também. E ele morre. Então, vamos ter que ir de Crunch, né, mano? Porque o Crunch não é tão brabo assim pra matar ele. Então, vamos tentar pegar, né, mano? Tenho a leve impressão que... Ah, não vai demorar não. Que bom, mano. Então, mano. Quanto será que tem... Quanto será de... Opa, Octillery, mano. Octillery. Ele é tipo água e fogo, velho. Se eu não me engano. Então, é... Ele não vai ficar de primeiro. Então, daqui um Water Pulse. Que eu acho que não leva. É, deu um dano meio neutro. Porque ele é tipo água e tipo fogo. Então... Não tem como... É, peraí. É, desculpem. Ih, ah, consegui me pegar. Que bom. Então, beleza. Vamos ver aqui quantos Pokémon que a gente já tem na Pokédex, né, mano? A gente tem 106, mano. Então, tá bom, mano. Por enquanto, tá uma média boa. Então, vamos tentar... Nossa, mas também a cada passo eu encontro Pokémon, né, mano? Olha isso, velho. Olha, mano. Carambolas, velho. Então, vamos tentar pegar... É, realmente. A cada um, dois ou três passos eu encontro Pokémon. Então, vou tentar achar... Eu vou tentar passar aqui um Super Repel. Que pode ser que eles apareçam do mesmo jeito, tá ligado? Então... Cadê aqui? Max Repel. Não, Max Repel não. Super Repel, se não me engano. Ah, eu não comprei, mano. Ah, tá. Pelo menos eu tenho 18 Repel ainda. Eu tenho que comprar mais Repel, hein, velho. Eu não vou fazer as batalhas aqui agora. Vou deixar pra fazer depois ou nem fazer mesmo. Eita, preula. Ah, tá. É, eu não entendi muito bem. Mas deve ter um caminho específico. Então... Deixa eu ver por aqui. É, é... Cadê o caminho específico que eu estava procurando o jogo? Tá, e deve ser por aqui, então... É, por aqui mesmo. Tá, então acabou a coisa aqui. Eu chamo outro Octillery, né, mano? Octillery aqui que eu já tive curiosidade de usar, mas eu acho que eu não quero, não. Então... É, pelo visto, é bem pelos cantos mesmo. Então, vamos ver aqui. Ah, eu salvei bem na hora da batalha, velho. Que triste. Beleza, então... Vamos ver mais como que a gente vem pra cá, né, mano? É... Opa, ainda bem que eu desviro desse treinador, mano. Então, bom. Chegamos aqui em Sinabar, velho. Então, vamos fazer a Pokémon Mansion nesse episódio, né, mano? Que eu vou falar pra vocês. Eu sempre me confundo tentando fazer essa Pokémon Mansion, velho. Então, deixa eu pegar... É, tirar aqui o bat, né, mano? E colocar de novo o membro da equipe. Agora é box 4. Caramba, já estamos na box 5 de Pokémon, mano. Caramba, velho. Então, cadê aqui mesmo? É... Putz, cadê o Pokémon... Aqui, o Swampert. Tá, então beleza, velho. Então... Mano, a gente já tem muito Pokémon, velho. Sério, essas boxes tão ficando muito cheias. Eu vou comprar Repel já, né, mano? Porque... Sempre bom comprar... É, Ultra Ball não tô precisando, não. Comprar Reper Potion, né, velho? Que eu tô esbanejando dinheiro, não tô mais. Então... Tá, já tem bastante disso. E aqui, comprar uns Max Repel, velho. E comprar aqui um Escape Rope também. Ah, eu já tenho também, mas tá suave. E esse cientista aqui, mano? O que será que ele fala? Nada, não. Então, bom. Agora a gente tem que tentar... E fazer aqui... Fazer esse lugar, velho. Mas primeiro eu quero ver quais Pokémon que tem aqui, mano. Eu acho que tem um Pokémon diferente, velho. Bom, ensinar aqui a pegar um negócio que eu vi na live do Poké. E que dá pra chamar Monstone aqui. Então, Poké, muito obrigado. E beleza. Por enquanto, tem o Weezing. Vamos ver o Weezing, o Weezing. Deve ter um Muk também, mas... Eu não lembro se tem Muk nesse jogo. Tá, Porygon Z. Legal. E o que mais tem? É... Gazuma. Gazuma eu já tenho também. É... O Weezing Shine, velho. Nem vou pegar, porque eu já tenho um Coffin Shine. Então, ok, né, mano? Vamos ver mais. Aparentemente eu tenho esses dois Pokémon, mano. Então, acho que a gente já pode fazer a quest... Ah, opa, tem o Robonian também, velho. É uma das evoluções do Gibanian nesse jogo. Então, vamos ver aqui. É usar aqui uma Ultra Ball, né, mano? Pra tentar pegar ele. Agora é um carro de anúncio. Aproveitou assim que eu vou pegar um Pokémon pra passar aqui na rua. E bom, pelo menos eu já peguei o Robonian aqui agora. Agora só falta aquela versão dele dourada, né, mano? Opa, Lucario, velho. É, espera um pouquinho, mano. Tá bom, ele saiu e eu consegui pegar o Lucario. Então, beleza. Não vou nem dar nome, né, mano? Eu só apertei aqui sem querer. E vamos ver mais o que tem, né, mano? Então, aparentemente são só esses mesmo que a gente já tem. Então, é bem triste. É, o Robonian já apareceu, eu já peguei também. Então, bom, já vou usar aqui o Max Cepel, né, mano? Pra gente prosseguir logo, pra ficar um pouquinho mais fácil, né, mano? Então, beleza. Todo mundo já sabe mais ou menos como é que passa. Eu sempre esqueço, mas eu sei como passa. Tipo, eu esqueço quando eu tô pensando aleatoriamente. Mas quando eu tô jogando, é uma delícia de lembrar. É, tipo, muito suave. Então, eu vou deixar aqui o Infernape na frente, porque o outro bicho já tá judiado, né, mano? Então, vamos ver aqui os itens, né, mano? Escape Rope. Ótimo. E aqui não tem muita coisa, não. Então, bom, a gente tem que apertar lá no... Na estátua, né, mano? Não é estátua. Eu acho que é outra coisa. Tá, então... É, tem que ser bem na frente, mano. Isso que é triste. Então, acho que aqui a gente já pode vir, né, pegar esse item. Proteína. Ótimo. Proteína. Lindão. Tá, então acabou o Repel e a gente tinha um Roboanian. Tá, de boa, mano. Então, deixa eu ver aqui o Max Repel. E, beleza. Então, vamos prosseguir aqui. Se não me engano, tem que apertar aqui agora, né, velho? E vir aqui desse lado ou não? Agora eu não lembro, velho. Então, tem um tempinho já que eu não passo por aqui. Mas acho que é por aqui que a gente tem que ir. É, eu acho que é aqui mesmo. Então, deixa eu apertar aqui o coisa do meu tio. É aqui mesmo. Então, bom, já vou vir aqui, né, mano? Que já tem essa batalha. Ah, dá pra desviar dessa batalha? Que bom. E, bom, não vou naquela porta ali. Porque ela leva vocês, basicamente, pra fora do lugar. Então, isso é bem triste. Usem só em último caso, se vocês já tiver perdido. Mas acho que não é tão difícil se perder aqui, não. Tipo, é bem... Não, quer dizer, é bem difícil se perder aqui, eu acho. Então, vamos vir aqui, né? Aqui tem um treinador. Infelizmente, né, mano? Tomara que isso tenha, desse Pokémon. Beleza, então... Bom, no começo da série, tipo... Tá parecendo que a gente só tinha visto poucos Pokémon em captura da maioria deles, velho. Mas... É, muito da hora. Blizzard, mano. Blizzard, velho. Que bom. E aqui já é a Secret Key. Então, beleza, mano. Então, Solar Beam. Ok. Então, agora, bora sair daqui, né, mano? Que eu não tô nem um pouquinho afim de ir pelo lugar normal. Então, eu vou pegar aqui, é... Cadê os... Escape Rope? Eu tô ligado que eu tenho um Escape Rope, mano. Cadê? Jogo aqui. Achei. Então, beleza. Já pegamos tudo que a gente tinha que pegar aqui. Incluindo a Secret Key. E, bom. No próximo episódio, a gente continua. Que já vai ser o penúltimo ginásio e as ilhas. Então, falem. Vocês querem que eu faça as ilhas ou que eu corte tudo mesmo e depois eu faça? Então, é. Ah, hein, falem. Vocês vão ver como é que é o fóssil aqui, né, mano? É aqui que eu tenho que falar com ele? Não, é aqui do outro lado, velho. Tá, então... Beleza. É que vamos entregar o fóssil pro cara, né, mano? Eu acho que... É... Será que ele vai dar o mesmo Pokémon de sempre, mano? Eu vou dar uma olhada aqui, velho. Tá bom. Então, ele provavelmente vai entregar o próprio Pokémon mesmo. Vai entregar um Pokémon muito aleatório, né, mano? Então, beleza. Ele é Electivire, velho. Caramba. Que random, mano. Serão, velho. Electivire. Pelo menos é uma aquisição pra Pokédex, né, velho? Então, não faz muito sentido, mas vai até de boa, né, mano? Queria saber agora qualquer outro, né, mano? Então, bom. Fala aí se vocês querem que eu faça a quest das ilhas nesse vídeo mesmo, né, velho? Então, bom. Deixa eu guardar aqui ele e pegar aqui o nosso Pokémon que eu deixei na box pra pegar ele, né, mano? E aqui, beleza. Foi o Paragon X, mano. Mano, o Paragon X parece... Sei lá. Parece que é uns negócios estranhos nele, mas, bom. Eu vou fazer o puzzle do ginásio aqui e no próximo vídeo a gente continua. E falou.